O importador de relatórios do CPJ3C é um recurso que ajuda o usuário a importar e exportar modelos de relatórios. Esses relatórios servem para gerar informações gerenciais internas e externas, conforme a necessidade do escritório ou departamento jurídico. Disponibilizado em todos os módulos do sistema, é um grande auxílio ao usuário que tenha necessidade de modificar e criar relatórios com frequência. Confira o passo a passo de como realizar esta operação. Clique no ícone de três riscos na horizontal e acesse o módulo desejado. No canto superior direito, procure pelo ícone de relatórios, representado pelo desenho de uma impressora, e clique nele. A tela de gerador de relatórios irá se abrir. Clique em Importar. Busque o arquivo desejado para importação. Selecione-o e clique em Abrir, ou dê um duplo clique. Pronto! O seu relatório foi importado. Em caso de dificuldades, basta exportar e enviar o arquivo para o suporte da preâmbulo TEC. Após corrigido, o usuário recebe o arquivo com as modificações necessárias para importá-lo para o sistema. Para exportar o arquivo, basta clicar em Exportar na tela de gerador de relatórios, buscar o relatório desejado e salvá-lo no computador. Confira mais tutoriais no site da Universidade Preâmbulo, em www.universidade.preambulo.com.br www.universidade.com.br